Olá, meus queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês. Muita gente tem me pedido essa dica há muito tempo. Eu só tive tempo de postar agora e aqui segue um vídeo pra vocês de dicas de marketing pessoal. E o que é marketing pessoal? O que fazer pra você ter um bom marketing pessoal diante das pessoas, no seu local de trabalho, entre familiares, entre amigos. Então vamos lá! Bom, o que é marketing pessoal? Marketing pessoal, gente, é a imagem positiva que você passa pras pessoas. Ou negativa, né? Tem gente que passa o marketing pessoal negativo e outras passam o marketing pessoal positivo. E o marketing pessoal, gente, é um verdadeiro cartão de visita para as empresas, para as pessoas, para a sociedade de um modo geral. Então, como você encantar pessoas? Como fazer seu marketing pessoal? Como mostrar pras pessoas que você é bom, que você tem conhecimento, que você sabe o que tá falando, que você é experiente, que você tem maturidade, que você tem facilidade, que você sabe fazer. E que as pessoas devem escolher você. Então, primeiramente, você tem que trabalhar as deficiências que tem em você. Todos nós temos deficiências, certo? Todos nós temos algo a desenvolver, algo a melhorar. Só que este algo a melhorar, desenvolver, se você não desenvolver, se você não trabalhar isso, você vai continuar transmitindo algo negativo para as pessoas. Por exemplo, você tem algo a melhorar no sentido de comprometimento. Você não consegue chegar no horário, no serviço, você não consegue entregar a sua produção, o seu resultado na data. Você não consegue... Você promete algo para alguém e não consegue entregar. Você promete que vai chegar em um determinado local, tal dia você não vai. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo que você não tá conseguindo cumprir com o que você está prometendo. É algo negativo. Então, você precisa trabalhar isso. Porque enquanto você tiver isso, enquanto você continuar chegando atrasado, enquanto você continuar não entregando, você tá mostrando algo negativo para a pessoa. Como que a pessoa vai confiar em você se você está provando ao contrário? Então, você tem que começar a trabalhar isso. Se você trabalhar esse lado negativo teu, essa tua deficiência, aí você vai fazer com que as pessoas mudem com você. Ninguém faz ninguém mudar, a não ser nós mesmos, tá? Você não vai fazer a sua sogra, o seu sogro gostar de você. Falando para ele, gosta de mim? Por favor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu prometo ser o melhor marido para sua filha. Não adianta promessas. Promessas não quer dizer nada. Ninguém acredita em promessas e sim em atitudes. Então, você tem que ter atitudes. E essas atitudes estão ligadas ao comportamental da pessoa. Não adianta a pessoa falar que é isso, que é aquilo outro, que faz isso, que faz aquilo outro. Mas nas atitudes não está fazendo nada daquilo. Então, as pessoas estão enxergando isso. Só que as pessoas não vão falar para você que está enxergando isso. Vão ser políticas com você. Vão achar, vão fazer de conta que está tudo bem. E você vai achar que continua enganando as pessoas. E, na verdade, as pessoas estão observando você. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência de reclamar demais. Tudo está ruim, tudo está péssimo, nada funciona. E essa pessoa expõe isso. Reclama, reclama. Ao invés de sugerir, ela está reclamando. Ela está expondo uma deficiência dela. De ser uma pessoa reclamona. Reclamona, né? Que reclama o tempo todo. Então, essa pessoa já está com marketing negativo. Perante a sociedade, perante os colegas de trabalho. Enfim, as pessoas estão enxergando como uma pessoa chata. Que reclama e não sugere. Diferente daquele que chega sugerindo. Falando, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Que vai gerar isso, isso, isso. Não seria melhor ter isso, isso, isso. Porque vai acontecer dessa forma. Pronto, está sugerindo. Está dizendo que não está bom, mas está dando uma sugestão que... Que aquela sugestão é válida para ficar melhor. Certo? Está vendo só a jogada? Então, transforme o lado negativo em positivo que você vai ter um marketing pessoal muito bom. Outro detalhe importante é a estratégia. O marketing pessoal, gente, ele envolve estratégia. Como assim estratégia? Por exemplo, não adianta as pessoas falarem politicamente que está tudo bem. Eu vou conseguir, eu vou fazer. Pode deixar. Pode deixar, chefinho. Pode deixar, chefinho. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Claro. E no fim não faz nada, né? Não montou plano de ação, não montou estratégia, não montou nada para chegar no resultado que o chefe pediu. Vai continuar com o marketing negativo ali para o chefe e para as pessoas. Porque todo mundo está vendo que você só está prometendo, você está enganando. Não adianta ser político. As pessoas notam. Você tem que ser realista. Que estratégia? Mentir? Não. Não estou pedindo para vocês mentirem, não é isso. Aliás, a mentira é um dos comportamentos negativos no marketing pessoal. Não adianta você mentir hoje achando que vai enganar alguém usando máscara, que lá na frente você vai contradizer com alguma coisa e essa pessoa vai ver que você é mentirosa. É fato isso acontecer. Não minta. Aliás, tenha todos os pontos positivos que o seu marketing pessoal só vai ser positivo. O que é ponto positivo? Quais são esses pontos positivos? Me ajuda, me ensina. Então vai aí uma dica para vocês. Vou falar primeiro aí do comprometimento. Quando você prometer algo para alguém, cumpra. Quando você falar para alguém que vai chegar em tal local, tal horário, chegue. Quando alguém te falar assim, me entrega isso aqui em tal data ou até tal hora, até tal hora você vai entregar aquilo, mesmo que seja zero, mesmo que você não consiga entregar. Pediram lá uma produção para você que você não conseguiu alcançar, mas pediram para entregar lá 18 horas, até 18 horas. Então vai lá, 18 horas, manda uma mensagem, olha, está aqui meu resultado, não consegui por causa disso, disso, disso. Mas a pessoa viu que você se comprometeu. Não importa se você não conseguiu atingir, mas você se comprometeu de falar para a pessoa, você não se escondeu. Porque quem se esconde é covarde e a covardia é um dos atos negativos na atitude, atitude comportamental. Então assim, a pessoa covarde, a pessoa insegura, a pessoa mentirosa, a pessoa política, é tudo pontos negativos no marketing pessoal, gente. O marketing pessoal é só coisa positiva, é coisa que agrada as pessoas. Então o marketing pessoal, você coloca todos os benefícios. Eu sou comprometido? Sim. Quando alguém me pede coisa no horário ou em uma determinada data, eu entrego? Vou lá, entrego no horário certinho. Quando alguém marca comigo uma reunião, um jantar, uma visita, eu fui, eu me comprometi? Ótimo, eu fui, eu resolvi, cheguei no horário. Então eu tenho comprometimento com essa pessoa. Então eu tenho um marketing pessoal positivo com essa pessoa. Eu sou honesto? Eu falo a verdade? Mesmo que seja uma coisa que dói, que machuca, mas eu falo a verdade? Falo. Então você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa verdadeira. E isso é algo bom no marketing pessoal. Diferente daquele mentiroso, né? Que você vê que está mentindo, que você vê que não é nada daquilo que ele está falando. Ele foi lá e falou, eu fiz isso, 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 lá na frente ele contradiz. Ah, eu me lembro de ter feito isso. Aí dá uma volta e você vê que a pessoa está mentindo. Então a mentira, tira fora. Porque não faz parte do marketing pessoal positivo e sim do negativo. Outra coisa importante, gente, no marketing pessoal, além do comprometimento, a verdade, a honestidade, outra coisa é a comunicação também é importante. Por quê? Porque se uma pessoa quer ter um marketing pessoal, mas ela não saber falar, ela gagueja, ela se enrola, ela dá voltas demais, ela fala coisas que não era para ter falado, enfim, não transmite aquela segurança para quem está ouvindo. Por mais que a pessoa esteja falando a verdade, é tudo aquilo mesmo. Mas não está transmitindo a segurança para quem está ouvindo. O ouvinte precisa ouvir de você algo mais concreto, mais seguro. Então a segurança, a comunicação é importante. Então você tem que ser seguro. Uma pessoa segura é uma pessoa sem medo. Aliás, o medo impede de crescer. O medo impede de evoluir. O medo, gente, impede vocês de chegar no objetivo de vocês. E com medo vocês não chegam a lugar algum, tá? Porque o medo, ele na verdade é um destruidor de benefícios. Destruidor de uma série de coisas. O medo impede você de trocar de emprego, porque você acha que saindo desse emprego que você está há anos, 30 anos, sei lá quantos anos, ganhando sempre o mesmo salário e com medo de perder esse emprego, não conseguir outro, ficar desempregado para o resto da vida. Só que aí você acaba também não crescendo, não evoluindo, não conhecendo o mercado, não ganhando mais. Então assim, vai ficar sempre ganhando a mesma coisa por causa do medo. Nunca vai aceitar desafios novos por causa do medo. Ah, eu não vou, eu estou sofrendo com a minha namorada, estou sofrendo com o meu namorado, eu estou apanhando o dele, mas ter medo de trocar de namorado ou de namorada, porque acha que não vai arrumar outro alguém, porque se acha feio, porque se acha inferior, porque se acha tímido. É o medo. E o medo está impedindo de conhecer de repente alguém até melhor, até superior. Então não tenha medo. O medo impede o teu marketing pessoal, o teu crescimento. Você tem que ser assim, solto, comunicativo, seguro, transmitir as informações certas, para a pessoa certa, na hora certa, sem medo. Outra coisa no marketing pessoal é o respeito. O respeito é um fator positivo no marketing pessoal. Aquela pessoa, gente, tem pessoas que realmente não tem simancol, não tem respeito, não tem educação, né? O que eu falo respeito? Por exemplo, o fato de você, um exemplo, tá? O seu chefe escolheu alguém da tua equipe que está no mesmo patamar que você, no mesmo cargo, essa pessoa não é líder, mas essa pessoa foi escolhida pelo seu chefe para liderar a sua equipe. Para liderar a sua equipe. Aí você, por essa pessoa não ser seu chefe, você não está respeitando. No sentido de ela pede para você passar a produção, você não passa. Ah, não vou passar porque ela não é minha chefe. Ela é igual eu. Está no mesmo cargo, no mesmo nível, eu não tenho que dar satisfação para ela. Pronto, você já não está respeitando. O fato de você não ter respeito, você transmite o que para essa pessoa e para os demais colegas da equipe? Que você é uma pessoa desrespeitosa. Isso envolve o teu marketing pessoal. Envolve o teu marketing pessoal. Porque as pessoas começam a enxergar que você não tem respeito. A postura, a postura também é algo primordial no marketing pessoal. O que é postura no sentido do marketing pessoal? É aquela pessoa que não está nem aí para a Hora do Brasil. Ele chega numa reunião, ele senta lá numa cadeira, no sofá, numa poltrona que estiver lá na sala. E ele deita. Ele, na verdade, não senta. Ele deita, se joga. Fica lendo revistinha. Fica acessando o WhatsApp no meio da reunião. Não está nem aí para a Hora do Brasil. E todo mundo percebe isso. Que o cara não tem postura. Começa a falar, falar, falar com os colegas que estão do lado. Atrapalhar o treinamento. Atrapalhar a reunião. Não está nem aí para o que está acontecendo lá na frente. Não está com foco. Então, essa pessoa vai se prejudicar também no marketing pessoal. Porque ele não tem postura. Ele não está agindo com respeito. Porque aí envolve o respeito também à postura. Então, assim. A dica que eu dou é, para você ter um bom marketing pessoal. Você tem que ser comprometido. Respeitoso. Honesto. Você tem que ter estratégias. Planos de ação. É o verdadeiro cartão de visita. Ter uma boa imagem. Ser otimista. Ser uma pessoa com energia. Com postura. Ser uma pessoa dedicada aos outros. Tudo isso as pessoas estão enxergando por fora o que você está falando. Se aquilo que você está falando é verdade ou não. Então, as atitudes devem ser positivas. Totalmente. Esquece o lado negativo. Tudo que é negativo, você vai trabalhar a partir de hoje. Se você trabalhar cada ponto negativo que tem em você. Tudo que você sabe que você deve melhorar. Você vai ter um bom marketing pessoal. Você vai ter uma credibilidade por parte das pessoas. Por parte da sociedade. Por parte da família. E dos seus amigos. Então, quer ter crédito? Então, tenha atitudes que favoreçam créditos para você. Não adianta você só falar. Não adianta você só prometer. E não cumprir. Então, o cumprimento do que você está falando. Ou seja, tudo que você está prometendo e você está fazendo. São as suas atitudes positivas. E este é o verdadeiro marketing pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se inscreva no canal. Aperte o sino para receber mais dicas. Se você gostou, deixe seu like. Para ajudar no canal. Para que eu possa postar mais vídeos aqui para vocês. Tá bom? Meu muito obrigada. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri